Meu irmão Pensou que tinha amigos Que até diziam te amar E quando precisou Não quiseram te ajudar A sua vida Se tornou tão irreal Tão carente e tão sozinho Achava até que era o fim Não, 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 não Tem mesa pra você nesse deserto Tem água pra você nessa fonte Vem até aqui Receba o melhor de Deus Imediatamente Teus inimigos não vão ver você cair Você será usado Pra levar restauração Pois tu és ungido Pensou que tinha amigos Que até diziam te amar E quando precisou Não quiseram te ajudar A sua vida Se tornou tão irreal Tão carente e tão sozinho Achava até que era o fim Não, 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 não Tem mesa pra você nesse deserto Tem água pra você nessa fonte Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Receba o melhor de Deus Imediatamente Teus inimigos não vão ver você cair Pois tu és ungido Pois tu és ungido Em separado Tu és separado És ungido Pois tu és ungido Diga, tu és ungido Pois tu és ungido És separado Do Senhor Desde o ventre Aplauda Aplauda o nome de Deus Aplauda o nome de Deus